Olá pessoal, hoje eu vou passar para vocês uma capa de almofada, aproveitando os retalhos. Então veja bem, eu estou aqui com um retalho de Nile Oxford, esse tecido aqui é para toalhado de mesa, aí sobrou um pedaço e eu vou fazer capa de almofada, eu vou fazer detalhes na capa de almofada. Então tem o azul, aqui tem várias cores que dá para encaixar, tem o verde, tem o azul, o amarelo, o marrom, eu vou colocar o azul, é um tom mais forte, mas eu acredito que vai combinar. Então pessoal, eu já retirei o pedaço do tecido, como já disse, esse é o Oxford estampado, toalhado de mesa, e esse aqui também é o Oxford, o Oxford liso. Então eu cortei um pedaço aqui do Oxford, 50 centímetros, para sobrar para as costuras, e essa almofada vai, depois de pronta, vai ter 46 centímetros. Então o comprimento eu vou pegar um metro, para sobrar, para dobrar, para dobrar, para dobrar do zíper e para as emendas. Então esse pedaço aqui, ele mede 20 centímetros. Então eu vou pegar um metro de tecido, esse pedaço aqui mede 20 centímetros, então está faltando 80. Eu vou medir 80 centímetros aqui e vou cortar. Então ó, eu medi aqui 35 centímetros e vou separar, para colocar essa parte aqui. Prontinho, está cortado, agora eu vou emendar nessa parte maior. Mas você pode colocar em qualquer lugar, em cima, no meio. Então eu já vou perdoquei, e agora eu vou passar a costura. Então pessoal, agora eu vou pegar o zíper. Então ó, eu coloco o direito do zíper com o direito do tecido. E agora eu vou pegar o zíper com o direito do zíper com o direito do zíper. E agora eu vou pegar o zíper com o direito do zíper. Agora eu vou pegar o zíper com o direito do zíper com o direito do zíper. Prontinho, agora faço a mesma coisa do outro lado Prontinho, agora faço a mesma coisa do outro lado Então pessoal, agora eu vou dobrar, fazer a dobra da largura do zíper Ó, eu dobro até cobrir o zíper E passo a costura rente com o overlock, com a costura do overlock Então eu vou prender Aí do outro lado eu meço também, até cobrir o mesmo tanto que eu coloquei Ó, pra ficar da mesma largura eu meço do outro lado com o paro E prendo também com a agulha Eu estico bem E prendo a agulhinha, e coloco a agulhinha no meio também Aí agora é só eu costurar Passando na beiradinha do zíper Eu posso me orientar com a costura da overlock E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parte do lado da capa. Prontinho, tá costurado. Veja como que ficou. Então essa dobra deve cobrir o zíper. Não é obrigatório, mas fica melhor. Agora eu vou colocar a cabecinha do zíper, porque eu estou fazendo com o zíper em metro. Pode ser colocado o zíper que já vem com a cabeça também, é a mesma coisa. Então agora veja bem. Do lado que a cabecinha está indo, então eu faço uma costura na ponta, para essa cabeça não ir até o final. Tchau. Tchau. Prontinho. Agora é só costurar dos lados. Tchau. 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 Prontinho, está terminado Então, como eu falei para vocês Pode ficar aqui embaixo Pode ficar em cima, no meio Preferir Então é isso aí Se você gostou Deixe seu comentário Clique no joinha Se inscreva no nosso canal E até mais